Alessandro até trouxe aqui no programa um médico socializado em cirurgia de joelho, por exemplo. Ele disse que cientificamente não tem nada, hoje, até hoje, nos estudos de hoje, não tem nada que coloque, olha, ter gramado sintético aumenta-se as contusões. Não existe cientificamente hoje algo provado quanto a isso. O quanto preocupa isso, principalmente que a gente percebe as críticas dos que não têm um gramado sintético, mas o quanto preocupa isso, esse lado da ciência também está observando o gramado sintético? A preocupação para o mundo do sintético é zero. Até porque se a ciência se basear nos números que tem hoje de lesão nos gramados naturais, comparado ao que tem no Allianz Parque, por exemplo, não tem preocupação alguma. Por que eu digo isso com muita propriedade? Além de ter lá o case de quatro anos já, a de convir comigo, se fosse um piso onde trouxesse lesões para jogador, onde prejudicasse os jogadores, jamais alguém botaria para jogar um elenco do Palmeiras num piso que daria esse tipo de problema, vamos dizer assim. Até porque você tem jogadores lá de valores milionários. Então seria muito insano e muito irresponsável do Palmeiras jogar em algo que dê problema de forma alguma. Então a gente vê hoje, por exemplo, o serviço médico do Palmeiras, em relação às lesões causadas nos gramados lá da Soccer Gréz do Allianz Parque, é zero. Zero. Ah, teve o caso do Dudu. O caso do Dudu. O caso do Dudu, eu perguntei para o Daniel, que é do departamento científico do Palmeiras, ele falou assim, o Dudu ia quebrar em algum lugar, era questão de tempo. Podia estar jogando no sintético, podia estar jogando no natural. Então assim, se você for levar a coisa de uma forma voltada para as pesquisas, a FIFA já fez isso há muitos anos atrás. Inclusive os testes dela é baseado muito em lesão também. Tem um teste que é uma chuteira, uma chuteira normal de jogador com trava, tudo direitinho. Em cima é tipo um torquímetro, que ele faz esse movimento muito forte. De rotação. Exato, rotação e tração. Para que ela veja qual momento ela pode estar travando, isso sim causaria uma lesão de joelho, isso sim causaria várias lesões. Porque hoje, qual é o grande motivo de uma lesão? É quando trava. Porque se a superfície deslizar, dificilmente... Tem uma lesão. Tem uma lesão. Se você pega um gramado, por exemplo, natural, que o cara travou, ele vai ter lesão, vai romper alguma coisa. E essa possibilidade não existe no Alex. Então, assim, quando alguém comenta, olha, ah, meu jogador tem uma lesão lá, eu falo, nossa, que covardia. Covardia. Porque ele não sabe o que está dizendo. Né? Eu comento até algumas vezes, eu falo, desafio alguém provar que aquela lesão foi por causa disso. Então, tem situações que a gente já pegou lá. Quando o São Paulo reclamou, por exemplo? Sem fundamento algum. Impossível ter sido lesão por conta daquilo. A coisa chega num ponto que daqui a pouco o cara está dando uma voadora no peito do outro e vai dizer, olha, essa foi a grama sintética. Porque o cara pegou uma... É distância. E aí correu e pegou velocidade. Tato pro torro. Sim, entendeu? Então, assim, é aquilo que você acabou de falar. É uma pena, né? Que alguns dirigentes e alguns profissionais de futebol ainda preferem jogar num campo. Vamos falar do Maracanã. Sim. Que não tem condição alguma de jogar. A grama, a bola quica, a torceira da grama solta. Ah, mas a culpa é da grama? Não. A culpa é do calendário. Você tem um calendário muito pesado no Maracanã. Quer dizer... Porque ele não atende um clube só, né? É. E outra. Você tem lá... A FIFA deixou um legado complicado pros estádios, né? Porque tem a parte do conforto, que você tem que ter a arquibancada toda coberta, né? Só que o sol não entra 100%. O sol não entra 100%. Você não tem uma fotossíntese, você não tem a resposta daquele ser vivo que está ali, que é uma grama natural, pra que ela seja, ter uma risa forte, que ela consiga causar uma boa performance depois ali na frente pro jogador. Então você tem um calendário puxado, você tem o sol que não bate, aí eles colocam aqueles varais de luz. Sim. Que custa, sei lá... Que no Allianz Parque teve no início. Eu aposentei eles. Aliás, o que aconteceu? Aí o que que se vende? Ele ficou parado por muito tempo no estacionamento. Só lembrando um pouquinho, quando tinha o gramado natural, tinha exatamente essas luzes artificiais pra compor como se fosse a luz natural, porque exatamente ali não batia luz ali. É uma fotossíntese artificial, né? Exatamente. Aí ficou um tempo parado no estacionamento, aí eu acredito que tenha sido isso, o pessoal da Arena MRV comprou pra utilizar lá na área. É, e lá é verdade, eles utilizam, já mostraram fotos. Conseguiram vender. Alguém comprou. Se ele for de branco. O Palmeiras virou um elefante branco. É Palmeiras, né? Ela dá meu torre, né? Sim, é verdade. Ela que... Mas, enfim, alguém tá usando, não precisou. Então é isso, você pegar, quando você tem toda essa somatória, né? Pouca fotossíntese. Uma grade de jogos como tem lá no Maracanã. Cara, é impossível a grama lá da conta. Sim, é impossível. Então eu costumo dizer, a gente trabalha, só que além de trabalhar com toda a linha de pisos esportivos, desde pista de atletismo, quadra de saibro. Você imaginar, até agora nós entramos em pista de hipismo, que também é um piso esportivo. Nós fizemos a primeira pista agora em São Bernardo. Então a nossa pegada é essa. E também temos o gramado natural. O estádio do PV, lá em Fortaleza. Sim, eu fiz jogo lá. Fez? Então essa versão agora, depois da pandemia, que fizeram os hospitais de campanha lá. Estádio Presidente de Vargas. Nós refizemos o campo. Então aquela grama natural foi instalada pela Soca e Grécia. Então assim, eu não posso ser leviano de, por exemplo, no Maracanã indicar. Eu tenho que indicar o piso ideal para você. Sim, seria melhor. Seja ele no tênis, seja ele no futsal, seja ele no basquete, seja ele no futebol profissional. Então hoje, a Soca e Grécia indica. Se fosse fazer um Maracanã com todo o cenário, nasceria já com grama sintética. Mas sem dúvida. A grama sintética, as vantagens dela. Performance indiscutível. Eu tenho a mesma performance do início do primeiro tempo ao final dos 47, ao final do segundo tempo, dos 50 que for. E a qualidade do piso, ele é perfeito. Ah, mas no sintético, outro futebol, a bola rola mais. Não, o que é outro futebol são os nossos gramados naturais de má qualidade. Isso é outro futebol. Que a bola quica, que a bola deu sorte em que não sei aonde. Isso não é o futebol. O futebol, ele é mais. Então você tem que ter um padrão de piso. Então assim, no caso da bola correr mais, eu conversando com os jogadores do Palmeiras, eles falam, cara, eu não preciso olhar para o chão para correr aqui. Sim. É. Por quê? Já sabem que não vai ter no meio do caminho, mas... O cara não quer ficar seis meses em serviço médico. Sim. Então assim, ele pode estar jogando em qualquer lugar em grama natural, hoje em qualquer estádio que a gente tem aí. Se chegar está perfeito, deu 20 minutos, você começa a olhar, é que a gente já... Você começa a olhar a superfície da grama, você já vê umas toceiras. Se aquela tem uma toceira, uma raiz ali, é que ela deixou algum buraco em algum lugar. Tá. E aí que traz as lesões. E, Alessandro, até sobre esse lado do sintético, né, só reclama quem não tem? Assim, no sentido assim, poxa, eu não tenho. E aí, por coincidência, né, o Palmeiras vem conquistando títulos importantes de três anos, agora indo para o quarto ano aí de conquistas. Coincidentemente, entra em 2020, né, só que é no Allianz Parque. O Botafogo aí está chegando, brigando aí por título. Atlético-Pranense com conquistas. É choro de perdedor, você acha, Alessandro, para colocar assim? Cara, é um pouco disso, sim. Eu acredito nisso, não tenho dúvida. E alguns ainda faltam conhecimento, cara. É um negócio surreal. O cara é do futebol, ele está vendo que o time está performando bem ali. Assim, a grama sintética, ela não joga bola, ela não faz gol. Sim. Né? Ela está ali para funcionar de forma regular os dois tempos. E aí, obviamente, a performance e tudo é mérito do time que está ali. E tanto é que o Palmeiras vem perfumando bem, mas já perdeu muito lá dentro. Sim. Perdeu. Foi eliminado diante do Boca, por exemplo. É, não. E foi eliminado pela Copa do Brasil, pelo São Paulo. São Paulo, lá mesmo. Que foi uma loucura, né? Porque eliminaram o Palmeiras dentro do Allianz. Aí teve um jogo que o Palmeiras ganhou de 5 do São Paulo e eles falaram, não, mas a grama é sintética. Gente, aí é choro de como você falou agora. Entendeu? Então, mas assim, é uma pena, né? Que alguns ainda têm essa resistência. Sim. Porque eu imagino se o Flamengo, por exemplo, jogasse numa superfície regular de dois tempos. A performance dele é outra. Ele podendo vivenciar isso e todos os outros clubes, né? Eu não acho que tem que colocar grama sintética em todos os clubes, em todos os estados. Sim. Mas aonde eu não consigo manter um padrão de qualidade de grama natural, eu preciso mudar isso, né? Porque isso sim está sendo um outro futebol. A Neoquímica Arena, que é o estádio rival, esse é um exemplo diferente do gramado? Até o próprio Abel Ferreira já elogiou a Neoquímica Arena pelo estado do gramado. Que é um gramado que é misto também, tem um pouco de sintético ali, mas esse é um exemplo de um bom gramado natural? Exato, é isso aí. É um exemplo de um bom gramado natural. É isso aí. Na verdade, você tem lá 100% natural e tem 20% de fio sintético enxertado. Sim. Também nas laterais, né? É isso? Cara, é no campo inteiro. No teteiro. É uniforme. Qual é o resultado disso? Na TV, dificilmente você vai ver aquela grama queimada. Sempre vai estar verde. Né? Do mais, não tem benefício algum. É só o visual mesmo. O resto é grama natural. Só que, a gente vai lembrar que o padrão de arquibancada do Corinthians é diferente. Diferente da Neoquímica. O sol entra mais. Sim. Né? E... O pessoal brinca que parece uma impressora. Calma, o corintiano fica bravo comigo. O pessoal fala que o desenho parece uma impressora. Mas isso favorece muito essa arquitetura do estádio. E a questão do calendário também. Então, tem um calendário igual tem no Maracanã, por exemplo. E o Allianz tem os shows que o Neoquímica agora está tentando fazer um ou outro evento. Se a Neoquímica começar a entrar nessa pegada de shows, a gente precisa lembrar o seguinte. O campo é de 100% natural. E aí sim, ele começa a ter algumas patologias no gramado e não tem como.